O Tihamadara, o Líder Lendário, uma lenda se destaca, no campo de batalha, que que ouve, já nega que não acaba, O Tihamadara, O Tihamadara E aí pessoal, e se você está no hoje, mais um vídeo do canal ProDoxo E galera, pode ser que esse episódio de O Tihamadara, o Líder Lendário, esteja sendo um pouco atrasada E cara, mas eu espero que saia antes do final de rodada Então vamos gravar rápido, para poder editar rápido e upar rápido E vocês podem estar vendo aqui que, nossa cara, mais uma melhoria concluída no castelo Chance de defesa de gemas melhorado para o nível 17, como eu mostrei para vocês no último capítulo da série, beleza? A gente também teve um update aqui realizado, que é o que eu comecei ontem também Que é Pássaro Perseguidor melhorado para o nível 17, coincidentemente galera E vamos dar uma olhada aqui na nossa DG, cara, lembrando que hoje é final de rodada Para você que não sabe, estava rolando um desafio aí, meio que desafiado, mas não desafiado ao mesmo tempo Entre mim e o Epicamente aí e tal, mas o Epico está ganhando para caramba, cara Então eu estou aflito, o nome do episódio de hoje é Aflição, por quê? Deixa eu mostrar para vocês, eu realmente queria ganhar, não vou falar que eu não quero ganhar porque é mentira, né? Mas aí eu, a semana passada não, no episódio passado, eu falei, ah, oficializamos, oficializamos O Epico está em 11º, eu estou em 18º, 18º E eu tenho esperança de que eu vou acabar roubando um pouco ainda dentro do final de rodada Que acontece hoje, às 11 horas de Brasília, beleza? Enfim, Aflição, para ver se a gente acha uma boa gema Eu dei muito skip hoje, já não consegui E eu não só dei muitos skips, como eu também dei alguns respins, galera Porque é o seguinte, eu já fiz de ontem para hoje, acho que mais, vamos fazer as contas Eu terminei aquele ritual, beleza? Que eu estava mostrando para vocês ontem, acabei sendo roubado, mas recuperei a gema Fiz uma gema lá que eu lembro o valor, e aí eu fiz outro ritual E eu vou ver se eu coloco em tela para vocês Em nenhum dos dois rituais eu consegui o que eu preciso Que é um olho para conseguir o White Sheldon nível 3 E aí, sem pensar muito, já comecei um outro ritual E ele vai terminar depois do final de rodada Vamos ver se mesmo com um valor pequeno, um valor de 40k, né? O valor já é alto, né? A gente consegue o olho que está faltando para o White Sheldon nível 3, cara Lembrando, cara, o White Sheldon sobra branca aí, agora o Trano Vidente Para você que é novato, e muita gente pediu a série de dicas mesmo Vou ver se eu faço ela, vou ver se eu faço funcionar Para você que é novato, tem um vídeo aqui no canal Chamado Guia do Sombra Branca barra Trono Vidente Onde eu dou algumas dicas pessoais Para você que quer conseguir o Sombra Branca nível 1 O Trono Vidente nível 1 Ou upar ele um pouco, beleza? Que upar ele para o nível 1, para o nível 2 Então lá tem algumas dicas importantes E eu vou ver seu link para vocês O Gold que eu tenho aqui Eu poderia dar alguns skips Achar uma DG roubável E pegar mais Gold para tentar roubar a chance de defesa de gemas, beleza? Mas, como a gente tem final de rodado O que eu vou fazer vai ser dar muito skip Sem pensar muito Se eu for uma DG com 98k de Gold Mesmo assim, se eu pegar, entrar lá e roubar o Gold Provavelmente vai ser para dar mais skip E não para investir na defesa de gemas Porque o meu objetivo aqui vai ser Ver se a gente pelo menos fica em... Se a gente se mantém em Totemius, né? Não passa para Invisios, né? Rebaixado para Invisios E vamos ver se isso vai acontecer ou não Se a gente vai acabar sendo rebaixado Do jeito que a gente está aqui nesse momento A minha internet está um pouco ruim, galera Vamos dar uma olhada ali 18k Vamos entrar ali 18k Eu acho que a gente vai sim correr o risco de ser rebaixado Então, cara, do jeito que está aqui A gente tem 18k Cara, 18k A gente tem 18k Talvez a gente seja rebaixado Embora o valor que está ali seja um valor pequeno Talvez dê para a gente recuperar, né? Então, o esquema vai se dar muito skip, cara Boa sorte para você que está concorrendo ainda Que está entrando vencer GVG Que está virando Que está correndo atrás Está dando skip Galera, continua dando skip E eu vejo muita gente falando Ah, Paradoxo, eu vi sua dica lá de continuar dando skip Samp skip, tal, tal, tal E consegui roubar uma gema legal Paradoxo, eu vi Segui aquela dica sua lá De que mesmo que fosse 5% Continuar tentando e conseguir roubar uma gema Cara, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de coisa Porque são ensinamentos aí, cara São coisas que com o tempo Você pega a prática no corte Você vê que Pega um macete e o outro Você vê que algumas coisas funcionam Ó, passou O calabouço do Sasuke ali, hein, galera? Agora você que conhece o Sasuke aí É meio que, digamos, um inimigo do Madar, né? Do líder dessa série aí Enfim, mano, o episódio de hoje É pra comentar a aflição que eu tô Pra conseguir o iShadow nível 3 Eu falo nível 5 E também pra aflição em achar gemas, cara Tá muito difícil, cara Quando eu acho uma gema 30k a mais Eu nem tenho gravado ultimamente Porque não consigo roubar E quando eu acho Porque tá realmente difícil pra caramba Então, hoje eu não tive muito tempo pra estar jogando O que eu fiz foi entrar Mexer nesses ups que estavam pendentes aí Tentar começar um ritual novo Pra ver se a gente consegue o olho que tá faltando E skip Por mais que eu tenha dado muito skip, cara Tenho pego gold Aliás, tá segurando gold com essa DG nova Não achei nada de bom Sobre essa DG Vamos dar uma olhada ali Nos resultados que ela tá fazendo Mesmo estando desse jeito aí Que vocês viram Que aí razoavelmente tá fácil Beleza Então, aqui a galera fez 5 caveiras 5 caveiras E, é Dá pra perceber aqui Vamos dar um replay pra gente dar uma olhada Que o que tá matando Provavelmente é a serra E também é o que tá matando aqui É o guarda vermelho, né E uma coisa que eu realmente acho Como as pessoas estão se ferrando Vamos dar uma olhada ali Em mais um replay É aquela história do graviton ali Porque o graviton Aparentemente parece que você tem que dar um pulo ali Pra poder passar pro totem Quando na verdade Só se você ir reto Igual esse cara fez aí Você já passa, né Então, eu realmente pensei que Esse graviton seria um problema Mas já que não foi A gente tem que ver E aproveitar que o calabouço Já tá com todas as armadilhas funcionando E pensar em upar E pensar em montar uma DG melhor Então, o próximo epic máximo Que a gente vai dar pra prioridade Vai ser esse aqui Sendo rebaixado Ou passando aí Pra totem Ou sendo rebaixado pra envios Ou continuando em totem Boa sorte pra todo mundo Provavelmente esse episódio aqui Vai ter uns 5 minutos Pra menos Porque eu queria mais conversar com vocês Dar uns skips Vocês viram ali Que a gente tá concorrendo Com gente da Mishilo, né Vamos ver se a nossa guilda Tá ganhando ou não Só pra dar aquela conferida Eu queria oficializar também Lembrando agora King Art Online 11 Tá oficializado em vídeo aí, beleza? Eu não me lembro o nome Do jovem Mas por favor, comenta aí embaixo Então, King Art Online 11 Oficializado King Art Online 4 Estamos perdendo, galera Estamos perdendo por um valor baixo Por falar nisso Pra vocês verem como que é, né Eu tenho o tempo O tempo das vacas magras O tempo das vacas gordas Aquela história absurda lá As guildas que... As guildas que já fizeram Sei lá Centenas e centenas Em GBGs Agora estão fazendo pouco Tá difícil pra roubar Eu digo que a gente tá sofrendo Uma crise no corte feia, cara Não sei se tem a ver Com essa história do XP Que eles estão tentando implementar Que agora você tem que... Praticamente é obrigatório Pegar XP em todas as bases Talvez isso aí esteja mudando Um pouco o estilo do jogo Eu acho que isso a longo prazo Vai mudar sim Daqui uns 4, 5 meses A jogabilidade que a gente tem hoje Não vai ser Nunca foi, né? Cote sempre mudou Mas vai mudar mais e mais, cara Eu acho que o Deputado Tá bagunçando o jogo E eu espero que a próxima atualização Cara, dê uma melhorada nisso Dê um up no jogo pra valer Talvez venham novas armadilhas Vão vir novas roupas Isso já tá confirmado Talvez venham novos layouts, cara A gente tá precisando de novos layouts Porque o que a gente tem aí Novos calabustos, né? Porque o que a gente tem aí hoje Já tá muito manjado Muita gente já conhece Tem muita gente novata que não Mas a maioria já sabe como que passa Inclusive, as melhores DGs do CoteDB Lá são as que a galera mais conhece São as que o povo mais sabe passar Então, vamos ver essas próximas atualizações aí Vão dar um up melhor no jogo Vão dar uma melhorada Eu acho que essa história de crise, cara Que eu vejo que muita gente Tá com dificuldade pra roubar gemas Não é só comigo É no geral E talvez seja por causa dessa parte de XP Talvez não Talvez tenha alguma coisa a ver com Eu não sei, cara É difícil proibir Mas enfim, galera Dei uma porrada de skip aqui Não achei nada Esse 50k Vão virar tudo skip Depois que eu terminar de gravar E postar o vídeo E vamos ver se a gente consegue passar Ou não essa liga aí Talvez Naruto vença a Madara, cara E aí? Será que isso é um easter egg da guerra lá do Naruto? Alguém assistiu o Naruto? Comenta aí embaixo, beleza? Galera, esse aí foi o vídeo de hoje Mantenha calma Boa sorte a todos Joguem jogo Falou E até mais Hoje não vai ter música de fim de vídeo, galera Porque o som do Paradoxo está quebrado Então se alguém puder dar um som aí Mande para a caixa postal Asterisco 86 Mentira E... Tá passando Urso sem curso no momento Galera está assistindo a Cartoon Network Para avaliar, eu acho Estamos carregando o código aqui, né? E por aqui perguntou o que era a Sod No episódio passado A Sod é uma banda de rock, tá? Se você quiser conhecer Digita aí Sinta o final No Google No YouTube aí E como é que vocês vejam B.O.B. e Chopping to Say Cara, não sei nem se a pronúncia é essa E... Minha internet está lenta 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 Minha internet está lenta